Oê, herói, oê, saudade Eu me sinto tão cansado Já não vivo mais na lida Meu gimbão no torno pendurado Minha voz enroquecida E o apoio de um vaqueiro Me arrebenta de saudades Já fui moço, fui ligeiro Já gozei a minha mocidade No meu tempo de vaqueiro O medo eu não conhecia A cacadinha era fechada Eu gostava mais ainda Não perdi uma vaqueijada Nem fecha de apartação Hoje só montei meu cavalo Na cruz da solidão Patrão, eu tenho pedido E faço uma garantia Na viagem da boiada Me leve de companhia Eu quero o vingado berrando Solto pelos tabuleiros E os zagueiros apoiando Como sonho verdadeiro E que Deus do céu proteja Os zagueiros do sertão Na cacadinha no cerrote Na cacadinha no cerrote Na cacadinha no cerrote Em todo canto desse chão Sou um vaqueiro aposentado Sou um vaqueiro aposentado E que Deus do céu proteja Os zagueiros do sertão E que Deus do céu proteja Os zagueiros do sertão Eu sou um vaqueiro aposentado Dá o vinho, dá o vinho, dá o vinho Dá o vinho, dá o vinho, dá o vinho Dá o vinho, dá o vinho, dá o vinho Simão! Piradiba! Piradiba! O nome dele é Romário Sul É o estúdio Márcio Graçando tudo, tudo! Tony Sissal vai atrás do Tony Número 14 Vamos fechar o coxete para não progenicar O amor está naquilo Pai nosso que estás no céu, santo e fiquete, santo em nosso nome Venha a nós, o vosso reino, venha a feita a vossa vontade Acrede-nos como o Senhor Somos nós, cada dia do Senhor, Deus do céu Tchau, 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 tchau!